Olá, eu sou o pastor Sebastião Lima e mais um vídeo aqui para o nosso canal e o nome desse vídeo é Fortes Ventos e Tempestades Exercitam a Nossa Fé. Nesse vídeo você aprenderá que os ventos fortes e as tempestades que sopram em alguns momentos específicos da nossa vida, eles são mais amigos do que inimigos, eles mais contribuem para a nossa fé, para a formação do nosso caráter, do que nos prejudica, ou seja, eles mais contribuem, eles mais geram valor, vamos dizer assim, para a nossa vida espiritual, do que a zona de conforto. Então, às vezes é necessário, eu sei que é ruim, muitas vezes você tem uma interpretação equivocada das tempestades, dos ventos fortes, mas ao final de tudo, e à luz da palavra de Deus, eles estão contribuindo, eles estão gerando algo de valor para o nosso caráter, para a nossa vida espiritual e principalmente para a nossa fé. Há um texto maravilhoso aqui no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 37 até o 41, e nesse texto que nós vamos meditar aqui rapidamente, mostra a ocasião que tudo está tão tranquilo, tudo está tão bem, tudo está calmo. Jesus e os seus discípulos entram naquele barco, o começo de tudo, o início de tudo, tudo está bem, tudo está calmo, tudo está tranquilo, até que eles entram no barco e começam a navegar. De repente, no meio das águas, eles estão no mar, o vento começa a soprar, e Jesus, neste momento, está dormindo. Observe que o texto diz que tudo está calmo, tudo está tranquilo, mas, de repente, começam as coisas a acontecerem. O texto fala que quando eles entram no barco, eles seguem, mas quando eles chegam no meio, começam os vendavais e as tempestades. Sabe o que isso significa, queridos? Que todo o início de um empreendimento, de um projeto, de uma nova etapa da sua vida, começa tudo bem, cheios de expectativas, cheios de sonhos, tudo vai correr bem, e no meio, exatamente no meio, começa, então, soprar os ventos e a tempestade. E é aí que a sua fé é provada, a sua fé é testada, é aí que você amadurece em caráter, é aí que você amadurece principalmente em fé. São nessas horas que a sua fé se torna inabalável. O texto diz assim, o texto aqui da palavra de Deus diz assim, Marcos capítulo 4, versículo 37 ao 41. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou, lhe fez grande bonança. Então lhes disse, Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, Diziam uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sempre que nós vamos sair da nossa zona de conforto, Sempre que nós vamos vencer a procrastinação, Ou sair da mesmice, Tomar decisões, Novos rumos para a nossa vida, O começo e o início, Tudo é calmo e é tranquilo. Até que você chega no meio, Os ventos fortes começam a soprar, Mas é aí que está a sua vitória, É aí que a sua fé é provada, É aí que o seu caráter, Na verdade, é consolidado, E a nossa fé se torna inabalável. E é após a nossa retomada, Depois da nossa retomada, Os próximos desafios que virão, Eles vão, de fato, elevar a nossa fé, Elevar o nosso grau de confiança no Senhor. É pela fé também que nós descobriremos O quanto de fé nós temos. É lá que você vai saber o nível de fé, Que está operando na sua vida, E através da sua vida. A nossa fé é justamente vista, Presenciada, Nos momentos de reversas, De adversidade, De pressões, Que os ventos e o mar, Nos proporcionam. É lógico que esse vento, E esse mar aqui, É uma figura de linguagem. Ele aponta, de fato, Para as tensões, As pressões, Aquilo que você não havia programado, É exatamente aí, Que você se depara, Com os ventos contrários. Então, a nossa fé é justamente usada, Exercitada, Quando nós estamos no meio. No começo, no início, Tudo é tranquilo, Tudo é calmo. Mas é quando se chega no meio, Que pela fé, Você dará um nível de resposta adequado, Apropriado, E você se levantará, E sairá dessa situação ileso. Sim, Porque o Senhor Jesus, Ele jamais, Vai lhe abandonar. E hoje, O Senhor Jesus, Está pronto a nos socorrer, Pronto a nos ajudar. Por fim, O Senhor, Jesus jamais lhe abandonará, Jamais iria, Lhe deixar, Neste momento. Enquanto o Senhor Jesus, Esteve aqui na terra, Ele teve fome, Ele precisava comer, Ele cansava, Andando naquelas ruas, De Jerusalém, De Israel, Aquele sol quente, Escaldante. Durante o dia, Jesus andando, Por aquelas ruas, Ele cansava, Ele tinha sede, Ele tinha fome, Ele precisava beber água, Ele precisava comer, À noite, Ele estava cansado, Exausto, Ele precisava dormir, Mas hoje, O Senhor Jesus, Ele não dorme mais. Hoje, O Senhor Jesus, Ele foi morto, O Senhor Jesus, Ele foi morto, Ao terceiro dia, Ele ressuscitou, Dentre os mortos, Portanto, Ele está vivo, E Ele não somente está vivo, Mas Ele está em um corpo, Glorificado, De maneira que o Senhor Jesus, Não está dormindo mais, Você não precisa despertar Jesus, Do sono mais, O Senhor Jesus, Está contigo, Todos os dias, Sabe, Hoje mesmo, Eu estava lendo o Salmo 121, É extraordinário, Eu vou compartilhar aqui com você, E esse texto, Eu estava meditando nele, Ele é maravilhoso, É o Salmo 121, Versículo do 3 ao 5, Ele não permitirá que os teus pés vacilem, Não dormitará aquele que te guarda, É certo que não dormita, Nem dorme, O guarda de Israel, O Senhor é quem te guarda, O Senhor é a tua sombra, A tua direita, De dia, Não te molestará o sol, Nem de noite a lua, O Senhor te guardará, De todo o mal, Guardará a tua alma, Então, queridos, A fé, na verdade, É para o meio, É no meio que os ventos sopram, É lá no meio que as ondas se levantam, Portanto, Não desista, Não desanime, Continue, Permaneça, Lembre-se que todo vendaval passa, Toda tempestade passa, Talvez o momento ruim, Que você está atravessando agora, Nesse momento, Entenda, Ele passa, Ele teve um começo, Mas ele também terá um fim, A verdade é que ao final das tempestades, Ao final dos ventos fortes, Soprando nas nossas vidas, No final você terá um caráter muito forte, Consolidado, A sua fé também é uma fé avassaladora, Uma fé sobrenatural, E você, de fato, Poderá vencer outros obstáculos, Outros níveis, A verdade é que as adversidades, Esses ventos, Essas tempestades que nós falamos, Aqui o vídeo inteiro, Na verdade, Eles são mais amigos, Do que os nossos inimigos, Eu tenho falado bastante isso, Em outros vídeos anteriores, Na verdade, Eles estão gerando em nós, Criando em nós, Na verdade, A resiliência, A estrutura, Para lidar com outras situações, Eu gosto muito dessa epístola, De Tiago, No capítulo 1, Versículo 2, 3 e 4, Que está escrito assim, Sabendo que a aprovação da nossa fé, Uma vez confirmada, Produz perseverança, Ora, A perseverança deve ter ação completa, Para que sejais perfeitos e íntegros, Em nada deficientes, Toda a diversidade, Toda a tribulação produz, Está produzindo algo, Dentro de você, Dentro de mim, Então, Nesse pequeno vídeo, Nós aprendemos aqui, A respeito dos vendavais, Das tempestades, E dos processos que nós passamos, Na nossa caminhada cristã, Que na verdade, Contribui, Para o nosso desenvolvimento, Da nossa fé, E para o nosso crescimento espiritual, Que Deus abençoe você, Que Deus te guarde, Que Deus abençoe sua casa, Sua família, E que você tenha dias maravilhosos, Na presença de Deus, E que no nome do Senhor Jesus Cristo, O Espírito de Deus, Possa criar o teu coração, Possa pastorear a sua vida, No nome precioso de Jesus, Que Deus te abençoe, E te guarde, E lhe dê descanso, E nós nos veremos no próximo vídeo, Se Deus quiser, Deus abençoe.